O delegado Éder de Oliveira, responsável pela investigação, explica Assim que a polícia tomou conhecimento do caso da morte do homem de 35 anos imediatamente começaram as investigações O corpo foi localizado no dia 27 de março na aldeia indígena Palmeirinha do Iguaçu A equipe policial esteve no local Foi confirmado o óbito e sugerido sinais de violência No momento ali não foi possível identificar que sinais seriam esses decorrentes de que seria, né? Mas a partir do momento que esse fato chegou ao conhecimento da Polícia Civil foi instaurado um inquérito policial e procedido com todas as diligências de polícia judiciária relacionadas ao caso O laudo de necropsia confirmou tratar-se de um homicídio haja visto que a morte foi concluída no sentido de ser decorrência de disparo de arma de fogo Foi encontrado no crânio da vítima e dois orifícios Um orifício de entrada e um orifício de saída Tendo a morte ser causada por hemorragia aguda, né? É decorrente de disparo de arma de fogo A partir daí, nós procedemos em diligências de investigação na comunidade indígena Tentando arrolar testemunhas e eventuais outros elementos que pudessem auxiliar no juiz iniciado Tratando-se de uma etnia indígena, que a gente tem que respeitar a tradição, a cultura deles É muito difícil até a comunicação Mas os trabalhos foram possíveis arrolar algumas testemunhas que foram ouvidas no inquérito policial O delegado informou que, a partir das oitivas, foi confirmado que o suspeito esteve com a vítima Ele seria um desafeto dela, inclusive teria agredido ela com golpes de faca nos últimos dias E foi reunido, ele teria se evadido da ordem indígena Todas as vezes que nós estivemos na comunidade, ele não estava presente, a casa dele trancada O que deu em seja a representação pela sua prisão preventiva Seguido de parecer favorável ao Ministério Público Após a expedição da ordem pelo juiz competente Nós podemos dar fiel cumprimento a esse mandato na data de ontem Esse indivíduo já respondia por um outro processo relacionado a crime contra a vida, um homicídio Além de crimes relacionados a violência doméstica e familiar contra a mulher Esse indivíduo permaneceu em silêncio por ocasião do interrogatório Estava na companhia de seu advogado nesse ato E hoje ele encontra-se à disposição da justiça na cadeia pública de Pato Branco A arma do crime não foi localizada Foram feitas todas as evidências ao alcance da polícia judiciária Mas ela não foi encontrada Cumprimos o mandato de busca na residência desse indivíduo Nada de ilícito foi encontrado ali no momento Todos os elementos que contribuirão com o juiz judiciário Já instruem o inquérito policial E será encaminhado ao Poder Judiciário dentro do prazo legal